Aqui o pincel corresponde ao mesmo nível que o nosso cérebro corresponde, aqui ó, é a luz das cépulas, gente, olha o detalhe da minha unha, e aqui ó, a gente faz de novo e corresponde tudo de novo. Vou usar um pouquinho mais de branco. A corretinha do... das cépulas da rosa. Então, esse aqui, ó, é o 421,6. É só com muito treino vocês conseguem fazer assim. Fica top, tá bom? Beijinho. Tchau. Tchau.